Abertura 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 Boa tarde, gente. Posso ouvir um boa tarde dos meninos? Boa tarde, meninos! Hoje os meninos ganharam, geralmente são as meninas que ganham. Gente, o meu coração está cheio de alegria, de paz, uma alegria verdadeira e a paz também. E alegria e paz é a mesma coisa, a paz é a alegria descansando e a alegria é a paz dançando. Então, o nosso coração tem que estar sempre cheio de alegria e paz. E nessa tarde o meu coração está assim. Eu entendo que estão aqui aqueles que aprovam o Senhor, está aqui. Eu creio que muitos foram chamados, muitos viram os cartazes, muitos foram convidados. Estão aqui os escolhidos do Senhor. Eu estou muito feliz porque a igreja abre a porta nessa tarde para falar desse assunto, evangelização. E eu acho que como o cachorro late, o crente tem que evangelizar. Amém? Por isso que eu amo, eu gostei, viu Flávio? Eu acho que o tema é esse mesmo, evangelização no cartaz. E falar de crianças também é fundamental nessa tarde. Amém? Amém! O trabalho com crianças é importante, é necessário, é fundamental. Porque o nosso Deus é um Deus de gerações. E a Bíblia, a palavra dele que é maravilhosa, a Bíblia é um verdadeiro milagre. Milagre é aquilo que só Deus pode fazer. Eu amo a Bíblia, a palavra de Deus. Você também ama? Amém! Que coisa tremenda. E a Bíblia aqui, né, a história de Deus querendo, buscando se relacionar com esse ser criado por Ele. Desde lá do início do Gênesis, Deus cria o homem e a mulher com esse propósito da multiplicação. E Deus inventou as crianças. Deus quis crianças, Ele formou o homem e a mulher. Mas Ele aprova o Senhor que viessem crianças ao mundo. E nasceram as primeiras crianças, Caim e Abel. E Deus quis assim. E vocês sabem que logo no começo, ainda ali no livro de Gênesis, o pecado entra no mundo. E ali mesmo, Deus promete que enviaria um salvador. Gênesis 3, 15. E ainda no livro de Gênesis. E ainda no livro de Gênesis, surge um personagem importante da história. Que vocês sabem muito bem que a partir dele, Deus prometeu que formaria o seu povo. Deus queria um povo que fosse o povo dEle. E Ele seria o Deus desse povo e esse povo seria o povo dEle. E esse homem chamado Abraão recebeu essa linda promessa de Deus de que ele seria pai de uma multidão. Vocês conhecem muito bem a história. Que Isaac nasceu, esse filho da promessa. E depois de Isaac veio Jacó, que veio José. E todas essas pessoas importantes. Abraão, esse homem importantíssimo na história, morreu. Isaac também morreu. Jacó também viveu um período e morreu. E veio José, que morreu. E vão passando os personagens. Você entra no livro de Êxodo. Aparece um grande líder da história. Não precisa ser crente para reconhecer que Moisés foi o maior líder da história, talvez. E Moisés é importante para nós estudarmos esse assunto quando a gente fala de criança. Porque Moisés teve um tempo ali com a sua mãe biológica, Joquebede, que era sua mãe de leite. E ele recebeu todas as instruções da sua mãe biológica sobre o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E diz a Bíblia que Moisés, mais tarde, ele fez uma escolha, uma decisão. Ele preferiu ser, não ser chamado filho da filha de Faraó, mas escolheu o propósito do Deus verdadeiro para a sua vida. Vocês sabem muito bem a história de Moisés, como ele foi usado por Deus. E Moisés também morre e Deus levanta outro e vem Josué e vem outros personagens. Aí você vai passando todos os livros da Bíblia do Velho Testamento. E o povo de Deus, naquela época o povo de Israel, tinha as ordens de Deus, os mandamentos de Deus. E eles tinham que fazer o que Deus falava. E uma das ordens de Deus para o povo, para o seu povo, era que a verdade tinha que ser passada de geração em geração. Os pais tinham que contar a verdade para os seus filhos. Tinham que passar tempo com os seus filhos. E não era assim de uma maneira formal, né, colocar a criança sentada na cadeira, e colocar uma lousa, e ficar ali. Era em todo tempo, de maneira formal, informal, em tempo fora de tempo. Ao se levantar, ao deitar, ao dormir, ao andar pelo caminho, os pais tinham uma missão. Contar a verdade de Deus para a futura geração. Essa era a vontade de Deus. Deus, na sua sabedoria, na sua perfeição, escolheu que os responsáveis fossem os pais, porque os pais iriam passar mais tempo com a criança. São aqueles que dão banho, que dão comida, que levam para a escola. Então, Deus escolheu. Esses vão também ensinar sobre mim. E vocês acham que o povo de Deus fazia isso? Sim ou não? Eles faziam, pessoal, isso? Sim ou não? Não. Não faziam. Por que que essas pessoas não faziam isso? Ora, pelos mesmos motivos que hoje ainda não fazem. Cada um tem os seus motivos, tem os seus próprios problemas para resolver. Cada um tinha os seus egoísmos, suas prioridades. As pessoas também, talvez, dissessem, ué, Deus mandou a gente falar com as crianças, mas a gente não sabe falar com a criança. E as pessoas não faziam o que Deus tinha mandado fazer. E você pode notar no seu livro, nos seus livros da Bíblia, que vez após vez, você vai ler no Velho Testamento, o quê? Que se levantou uma nova geração que não conhecia a Deus. E a Bíblia, você vai passando, vai passando, e se levantou uma nova geração que não conhecia a Deus. E levantou-se uma nova geração infiel. E aí, de vez em quando, você aparece um ou outro que faz a vontade de Deus e se levanta, mas ali levantou uma nova geração que não conhecia a Deus. Por que os pais, a geração atual, não revelava as verdades para a Ascre? Por falta de tempo, por falta de conhecimento, por falta de habilidade, talvez as mesmas desculpas de hoje. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 2, verso 10. O que está escrito aí? O que está escrito aí? Juízes 2, 10, vamos ler 10, 11, vamos começar a ler. Todas as pessoas daquela geração também morreram e os seus filhos se esqueceram do Senhor. E as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel, o povo esqueceu. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor adorando os deuses, outros deuses. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados que os havia tirado do Egito e começaram a seguir outros deuses, os deuses dos outros povos que viviam ao seu redor. E você vai ver vários textos no Velho Testamento parecidos como esse, onde se levantava uma nova geração que não adorava o Deus dos seus antepassados. E a história vai passando, vai passando, meus irmãos. E vocês sabem que o Velho Testamento é cheio de genealogia. E fulano que gerou fulano que gerou fulano que gerou fulano. Isso não está à toa na Bíblia, porque o nosso Deus é um Deus de gerações. Onde tudo passa, as pessoas passam, as épocas passam, as modas passam. Mas a palavra de Deus e o nosso Deus permanecem no seu mesmo propósito. Formar uma geração de adoradores. Formar o povo que será o seu povo. Vocês sabem que no Velho Testamento ainda tem um grande personagem bíblico que surge. Ele foi um pastozinho de ovelha, ele foi um poeta, ele foi um músico, ele foi um rei. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, Davi. Davi foi esse grande homem, cheio de vocações e habilidades. Um homem segundo o coração de Deus. Vocês sabem que a Bíblia diz, tem um texto que diz na Bíblia que Davi morreu. Davi foi para onde estavam os seus pais, para debaixo da terra. Meus irmãos, a nossa existência é muito curta. E uma das coisas que atrapalha a futura geração de conhecer o Senhor, é o pecado da geração atual. Nós pensamos que somos o centro. A geração atual pensa que é o centro e não é. Nós pensamos que somos o centro, nós vivemos a nossa vida como se fôssemos o centro. E o centro é o Senhor dessa história, que está escrevendo a sua história. E nós também vivemos como se fôssemos viver para sempre. Ou como se fôssemos viver muito tempo. E não vamos. A Bíblia mesmo diz que a nossa vida é passageira. A nossa vida é como um vapor. A nossa vida é como uma onda. E enquanto estamos vivendo nos nossos próprios interesses, o Senhor já está olhando a futura geração. Querendo levantar esse povo que será o povo dele. E quando eu disse que é o pecado da geração atual, que afasta a geração futura de conhecer a Deus. A gente pode sintetizar pecado, mas a gente pode também dar nomes para esses pecados. A gente pode fazer uma lista dos pecados da geração atual, que impossibilita a geração futura de conhecer a Deus. O pecado da preguiça. Porque trabalhar com crianças, desculpa a redundância, mas é isso mesmo. Trabalhar com crianças dá trabalho. Também é o nosso egoísmo. Somos muito egoístas, todos nós. E isso atrapalha a futura geração de aprender e conhecer a Deus. É muito bom adulto fazer culto para adulto. É muito legal, eu sou mulher e eu gosto de ir num programa de mulheres, numa conferência de mulheres, num retiro de mulheres, num congresso de mulheres. É muito legal quando os homens se juntam para fazer o congresso dos homens, a união dos homens, o retiro dos homens. É muito legal quando os jovens fazem a programa dos jovens e a conferência dos jovens. Eu sou jovem e eu sou mulher. E eu gosto de participar de programações de jovens e programação de mulheres. Mas, meus irmãos, quem vai realizar para as? Para as? Crianças. Elas são dependentes. É necessário que alguém abra mão do seu culto, do seu congresso, para servir a Deus entre as crianças. Quem quer? Quem quer? Muitos não querem. Então, o nosso egoísmo, a nossa preguiça, a nossa falta de conhecimento, porque muitos vão dizer, eu não sei trabalhar com crianças. Mas, meus irmãos, falta de conhecimento é algo tão terrível, algo tão, que a Bíblia vai equiparar isso a pecado. Duas coisas levam o homem a perecer. A Bíblia diz que o pecado leva o homem a destruição, a perecer. E também a falta de conhecimento. O Senhor fala, o povo perece por falta de conhecimento. E conhecimento é algo que a gente adquire, que a gente busca com papel e caneta na mão, como está essa menina aqui na frente. Conhecimento a gente busca lendo um livro. Conhecimento a gente busca participando de um seminário, de uma conferência, de um congresso. Conhecimento a gente adquire nos nossos relacionamentos. Eu passo para você e você passa para mim. Por isso é muito importante escolhermos as pessoas com quem andamos. Meus irmãos, tem pessoas que eu tenho o prazer de ir almoçar com essa pessoa, de passar uma tarde. Porque eu vou adquirir? Conhecimento. A maneira como eu estou gerenciando o meu tempo, o meu tempo é muito precioso, porque eu preciso de conhecimento. Porque eu tenho uma missão, eu preciso ganhar crianças para Jesus, eu preciso ter conhecimento e esse eu busco. Então, quem não tem conhecimento, é porque não, buscou. E outra coisa que nós precisamos, quem trabalha com criança sabe muito bem disso. Você precisa buscar o conhecimento, nós precisamos de conhecimento, nós precisamos de algo diferente de conhecimento que é a sabedoria. Sabedoria a gente não busca, a gente não pega com papel e caneta, a gente não pega participando de um seminário, de um congresso, de uma conferência, de uma aula. E nem nos relacionamentos. Sabedoria a gente pede a Deus e Ele dá. Sabedoria para aqueles momentos onde o conhecimento não pode prever aquela situação, você não vai ter ouvido falar daquele caso, mas Deus nos dá sabedoria para fazer a coisa certa, no momento certo. E a terceira coisa que nós trabalhamos com crianças e vamos precisar é de habilidade. Nós precisamos de conhecimento, de sabedoria e de habilidade. A habilidade é a experiência que traz. A habilidade você vai ganhando com o tempo e com as experiências. Você vai lá dar uma aula para crianças ou pregar para as crianças, você vai se sentir no primeiro momento, no primeiro encontro, o quê? Sem habilidade. Sem conhecimento. Você não vai se sentir tão confortável naquela situação. Mas você vai lá de novo e outra vez e mais uma vez e você vai ganhar habilidade. Pode deixar no primeiro slide que nós vamos passar isso aos poucos. Pode deixar no primeiro, por favor. Aí. Obrigada. Há pouco tempo eu fui entrar para dar aula para criança de dois e três aninhos. E eu fazia tempo que não trabalhava com essa idade. E o que eu me senti, irmãos, apesar de eu ser chamada, de eu querer desejar ardentemente cumprir o chamado, eu quero ensinar essas crianças. Eu me senti o quê? Com falta de habilidade. Porque eu não estava fazendo aquilo constantemente. E eu não sabia que tom da voz eu uso com aquelas crianças. Eu não sabia se eu sentava no chão, se eu ficava em pé, se eu falava para elas sentarem na cadeirinha, na mesinha. Ou se eu colocava um tapetão. Então, eu fiquei ali, eu levei minhas coisas. Sabia como lidar, apesar de eu ter feito o plano ali do programa. E eu fui fazendo, fazendo, daqui a pouco. Primeiro eu comecei com uma vozinha assim. Sinta que a titia vai ensinar para você. Eu fui mudando a minha voz, porque eu não sabia se a minha voz ia assustar a criança tão pequenininha. E o tempo foi passando. Eu fui ali me sentindo mais confortável. Irmãos, quando eu estava me sentindo assim, a tia das crianças de dois aninhos, três aninhos. Os pais chegaram, acabou o horário. Falei, agora que eu estava me sentindo habilidosa, eu estava me sentindo a tia das crianças de dois anos. Mas aí eu vou lá de novo. Mais uma vez, mais uma vez. Eu vou tendo habilidade. E quem chega novo, vai olhar para mim e falar, ai, você é muito habilidosa com essas crianças. Mas é porque a gente está ali há algum tempo e a gente passa a ter o que, irmãos? A habilidade. Então, habilidade é algo que a gente vai ganhando com a experiência. E nós estamos aqui nessa introdução falando sobre o nosso Deus de gerações e a importância das crianças no propósito de Deus. Porque Deus inventou as crianças. Poderíamos não tê-las. Tem pessoas que quando estão numa celebração, num culto, uma criança faz um burburinho, uma criança está fazendo um barulho, não está se comportando. E a pessoa faz assim. Por que que trouxeram essa criança para esse culto? Por que que trouxeram essa criança para cá? Não devia ter deixado essa criança em casa? Essa criança aqui, para estragar o meu culto. Mas Deus inventou as crianças. E quer você goste ou não de crianças, Deus quer alcançar cada uma delas. Ministério com crianças não se trata também da gente gostar sim ou não de crianças. Eu não vou perguntar aqui, viu Flávia, quem gosta de criança. Não precisamos perguntar quem gosta de criança. Porque gostar de criança é algo natural, não é nem espiritual. Tem pessoas que não são crentes e gostam de criança. Nós não estamos falando disso, se a gente gosta ou não de criança. Nós estamos falando de uma ordem do Senhor Jesus que foi dada para a sua igreja ser responsável pela futura geração. Não precisamos nem perguntar quem gosta e quem não gosta. Quem não gosta, eu acho bom gostar. Porque de repente a igreja se dividiu entre quem gosta de criança e quem não gosta. E aí quem gosta de criança está lá fazendo o trabalho e quem não gosta está cultuando ao Senhor. Estranho. Quem gosta está lá e quem não gosta está prestando cultuando ao Senhor. Não é para quem gosta ou quem não gosta, é para todos. E essa deficiência que nós temos, porque mesmo que nós gostemos de crianças. Mesmo que nós tenhamos um amor profundo pelas crianças. E eu posso dizer para vocês aqui de coração, sinceramente, eu gosto de crianças. Eu amo crianças. Mas o meu amor é falho. O meu amor pelas crianças é limitado. Não é todo dia que eu amo criança, não. Não é o domingo inteiro que eu gosto de criança, não. Não é sempre que eu amo crianças. Então, se eu basear o meu ministério, a minha obediência ao Senhor, no meu amor pelas crianças, eu não vou fazer nada pelas crianças. Mas, meus irmãos, o amor do Senhor pelas crianças é tão imenso e perfeito. E se a gente realmente entender o amor de Deus por cada criança, e nós formos em obediência, o nosso coração vai se encher desse amor perfeito por cada criança. Para um pouquinho onde você está. E começa a pedir para o Senhor encher o seu amor, o seu coração desse amor. Esse amor verdadeiro. Tudo o que nós precisamos, tudo, a fonte está nele. Você sabe disso. E tem pessoas na minha igreja, viu? Porque lá na minha igreja nós temos mil crianças. E a igreja de cinco mil pessoas, o grupo de cinco mil pessoas, não sabe o que fazer com essas mil crianças que chegam. Estão se deixando levar por questões naturais, da nossa impaciência com crianças, que todos nós temos essa impaciência. E não estão fazendo o que Deus gostaria que fizéssemos com as crianças. E aí algumas pessoas me veem para lá e para cá com as crianças, movimentando o culto das crianças, a IBD das crianças, que tem 15 turmas, e o berçário, e todo departamento infantil que vai de zero a 13 anos. E as pessoas olham para mim, muitas delas, e pensam, lá vai a pessoa que está cheia de paciência para lidar com crianças. Keila, você tem uma paciência com crianças? E algumas pessoas falam para mim assim, olha, eu queria tanto trabalhar com criança, mas eu não tenho paciência. Eu não tenho essa paciência que você tem? E depois de muitas pessoas falarem isso, eu recebi uma resposta que veio do Senhor. E eu falei para essas pessoas, olha, eu também não tenho paciência. Ah, você não tem paciência? Tem sim, porque você está lá sempre com as crianças. Você tem paciência, você ensina as crianças. E eu falei, eu não tenho paciência. Deus tem paciência. E essa paciência que você está vendo é a paciência de Deus. E se Deus tem paciência e eu não tenho paciência, e você está dizendo que está vendo paciência em mim, é porque eu estou sendo usada pelo Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu fiquei tão feliz quando Deus me abriu os olhos para eu ver isso. Realmente, eu reconheci. Que eu não teria paciência com nenhuma criança, muito menos duas, muito menos três, muito menos mil crianças. Mas Ele tem toda essa paciência. Ele tem paciência comigo? Ele tem paciência contigo? Ele tem paciência com as crianças? E Ele quer usar o canal que se dispõe. Deus vai levar a paciência dele para as crianças através de você. Eu também não ensino nada para as crianças. Mas tem pessoas que dizem que, olha, você está ensinando para as crianças. Você sabe muito bem quem ensina. O nosso Senhor, que vem nos ensinando todas as coisas, Ele quer ensinar as crianças. E, meus irmãos, quando eu digo que a nossa existência é curta. A nossa vida é curta e Deus nos deu um tempo determinado para deixar um legado, para fazer algo maravilhoso. A futura geração está aí e Deus quer que você, de alguma forma, deixe um legado. Algo para além da sua existência. Isso se chama influenciar crianças, impactar crianças, evangelizar crianças. Depois que passa Davi, passa todos esses personagens. Vocês sabem muito bem que da linhagem de Davi, nasceu o nosso Senhor Jesus. E vem, então, o Novo Testamento, com o nascimento de Jesus. E quando Jesus vem a este mundo, está lá no livro de João, capítulo 1. Diz a Bíblia que Jesus veio para os seus, para os judeus, para esse povo da linhagem de Abraão. João, capítulo 1, versículo 11. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos, quanto receberam, foi dado o direito de ser chamado Filho de Deus. Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o reconheceram como Filho de Deus. Então, todos aqueles que reconhecerem Jesus, que receberam Jesus, que creem no seu nome, vão ser dado o direito de ser chamados Filhos de Deus. Agora, por causa de Jesus. A salvação, não só mais de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Mas agora, por causa de Jesus, a salvação pode ser de filho para pai. De primo para primo, de vizinho para vizinho, de tio para sobrinho. Agora, você não tem responsabilidade somente pelo seu filho, mas por outras crianças. Quem está entendendo? Levanta a mão. Você não precisa ter dez filhos carnais, naturais. Você pode ter filhos? Na fé, espirituais. Existem milhares de crianças que não têm pais cristãos. Que se for depender do pai e da mãe, essa criança nunca vai ouvir a verdade do Evangelho. Mas nós podemos alcançar essa criança, por causa de Jesus. A salvação, não só mais de pai para filho. Mas de qualquer pessoa para qualquer pessoa. Eu posso ganhar crianças para Jesus. Você pode ganhar crianças para Jesus. Tem pai e mãe que estão perdendo esse privilégio. E eu estou ganhando crianças para Jesus dentro da própria igreja. A própria igreja tem um grande campo missionário, que são os filhos de crentes. Porque os pais não estão cumprindo com sua responsabilidade. E estão abrindo mão desse privilégio de ganhar os próprios filhos para Jesus. E o Ministério Infantil vai lá, prega o Evangelho e ganha crianças para Jesus. Meus irmãos, onde o Evangelho for pregado, vai ter conversão. E lá na minha igreja, aqui no Projeto Vida Nova. Se o Evangelho for pregado, lá naquela tenda da minha igreja, onde acontece o culto infantil. Vai ter crianças se rendendo aos pés de Jesus. Onde o Evangelho é pregado, tem conversão. E crianças podem crer. E o que eu quero passar para vocês aqui é a importância da conversão. Eu queria que você anotasse alguns versículos. Eu trouxe aqui um livro que eu quero sugerir para vocês. Que é Bases Bíblicas para a Evangelização das Crianças. Porque o grande obstáculo para que crianças venham a Jesus é que realmente existe um falso entendimento de que crianças não precisam ser evangelizadas. O maior obstáculo no trabalho com as crianças está exatamente na falta de visão quanto à necessidade e urgência de ganhá-las para Cristo. É impressionante como as crianças são negligenciadas nessa questão. Mesmo entre aqueles que demonstram certa preocupação em investir na educação das crianças, falta a percepção de que elas precisam ser evangelizadas. Meus irmãos, existe apenas um Evangelho. Para adulto, para jovem, para criança, para idoso. Não existem dois Evangelhos, três Evangelhos. Um Evangelho para criança, outro para adulto, outro para velho. Meus irmãos, é um Evangelho só. O que mudam são os métodos, são as maneiras de se apresentar a esse único Evangelho. Mas ocorre que quando se tratam de crianças, as pessoas não pregam o Evangelho completo, o Evangelho todo. É um pouquinho só de Evangelho. É um Evangelho mais ou menos. Não pregam o Evangelho para criança. Por isso, não tem criança se rendendo aos pés de Jesus. Mas quando o Evangelho completo, inalterado, for pregado para as crianças, vocês vão ver meninos e meninas se rendendo aos pés de Jesus. E isso é uma vida inteira para Jesus. E isso tem um valor enorme no reino. É muito importante pregarmos o Evangelho para as crianças. Vamos ver os versículos que estão aí para a gente anotar? Porque vão surgir no nosso meio mesmo, cristão, psicólogos, pedagogos, educadores, outras pessoas que vão basear suas afirmações em uma teoria X, em uma teoria Y. Ah, mas fulano disse que conversão só a partir dos 12 anos. Ah, mas baseado em Piaget, Piaget vai dizer isso, isso e aquilo. Mas baseado no Freud, Freud vai falar aquilo outro. E o Vigox vai falar aquilo ou aquilo outro. Meus irmãos, eu não quero saber o que o Freud disse. Eu não quero saber o que o Piaget disse. Eu não quero saber o que o Vigox disse. Eu quero saber o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. O que Jesus disse. E Jesus fala coisas maravilhosas que as pessoas, os crentes, a igreja, ainda não sabem sobre as crianças. As pessoas dizem assim. Ah, a Bíblia fala sobre criança. Lá em Provérbios 22, 6. Diz, ensina a criança o caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desvera dele. Também lá em Marcos 10, 13. Deixai vir a mim as criancinhas e nós empeçais. E as pessoas pensam. Tem dois versículos na Bíblia que falam sobre crianças. Mas a verdade é que a Bíblia tem mais de 8 mil menções sobre a criança. Desde o Gênesis ao Apocalipse. Deus está apontando, apontando para as crianças. O Evangelho é algo para crianças. O Evangelho é simples. É fácil de entender. E deve chegar primeiro às crianças. Que estão prontas para receber essa verdade do Evangelho. Com sua simplicidade. Com suas características que favorecem a sua salvação. Quais são as características de uma criança que favorecem a salvação? Ela é humilde. Ela é sincera. Ela é dependente. Ela é curiosa. Ela é espontânea. Ela é simples. Tem várias características. Mas meus irmãos. Ninguém é salvo. Porque é humilde. A humildade é uma característica que favorece a salvação. Ninguém é salvo porque é sincero. A sinceridade é uma característica que favorece a sua salvação. A criança tem características que lhe favorecem. Mas a salvação vem pela fé em Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. É necessário levar as crianças a Cristo. E a fé vem pelo? E ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Então, o evangelho é para ser anunciado principalmente para crianças. E o adulto que quiser se apropriar desse evangelho, dessa verdade. O que diz Jesus? Vai ter que se tornar como uma criança. Porque o evangelho é coisa para crianças. Não é a criança que tem que se tornar adulta para receber Jesus. É o adulto que tem que se tornar como uma criança para receber Jesus. Porque essas características são necessárias. E as crianças estão prontas para receber. Mas vocês sabem que o nosso inimigo, o inimigo de Deus, o inimigo das crianças, tem roubado das crianças essas características favoráveis. E nós temos algo que se chama adultização precoce, que é criança se tornando adulto. Você olha uma criança no tamanho, na idade, mas não é uma criança, é um adultinho, é um adultozinho. Nós falamos aqui que criança é humilde. Todas elas. Tem criança, muitas crianças, orgulhosas. Nós falamos que criança é sincera. Todas elas. Nós falamos que criança é simples. Todas elas. Crianças materialistas. Crianças mentirosas. Crianças assassinas. Crianças criminosas. Crianças pecadoras. E na verdade não existe pecadinho e pecadão. Para nós existe. Para nós, seres humanos, porque nós somos seres sociais. E socialmente falando, matar é pior que mentir. Socialmente falando, para mim, matar é pior que mentir. Para nós, não tem como. A lei julga que quem mata vai para a cadeia. Quem mente não vai para a cadeia. Então, para nós, seres humanos, limitados, matar é pior que mentir. Mas o nosso Deus não é um ser limitado. O nosso Deus não é social. O nosso Deus não é físico. O nosso Deus é um ser espiritual. O nosso Deus é espírito. E para ele importam as coisas espirituais que não se discernem naturalmente. E a questão das crianças, meus irmãos, você só pode discernir isso espiritualmente. Pode passar aqui para a gente poder ver os versículos que nós vamos abrir. Pode passar. Os slides. Nossas responsabilidades como crentes. Número 1. Pregar o evangelho. Ir de por todo mundo e pregar o evangelho. Quando você estiver com crianças, escuta aqui ó. Encontro com as crianças. O que eu devo fazer com elas? Eu tenho que dar uma atividade manual? Eu tenho que contar uma história? Eu tenho que cantar? Eu tenho que fazer um teatro de fantoches? Eu tenho que dar uma massinha? Eu tenho que dar um desenho para pintar? Eu tenho que fazer uma brincadeira? Todas essas perguntas podem ser respostas positivas. Sim, você pode fazer tudo isso com elas. Se você obedecer o que Jesus mandou fazer. Se você pregar o evangelho. Através dessas atividades. Amém? Também outra responsabilidade. Fazer discípulos. Irmãos, fazer discípulos é a coisa mais fantástica que existe. Se você ainda não fez, não faz. Tente fazer isso. Fazer discípulos. Fazer cópias de você. Fazer xerox de você. Irmãos, eu estou vivendo isso com as crianças da minha igreja. E existe uma grande responsabilidade sobre os meus ombros. Porque o que eu gosto, aquelas crianças vão gostar. O que é valor para mim, é valor para aquelas crianças. E meus irmãos, eu amo a Bíblia, a Palavra de Deus. E as crianças da minha igreja amam a Bíblia, a Palavra de Deus. Eu amo as biografias missionárias. Eu conheço muitas. E as crianças da minha igreja amam biografias missionárias. Conhecem muitas. O meu coração arde por missões. E as crianças da minha igreja, o coração delas arde por missões. A música que eu gosto, é a música que as crianças da minha igreja gostam. Eu estou fazendo discípulos. E existe uma responsabilidade sobre os meus ombros. Uma responsabilidade revestida de privilégio. Que não é só para mim, é para você também. Não é só para quem é pai e mãe também, não. É para todo mundo que já nasceu na família de Deus. É para todo mundo que é povo de Deus. Você pode ter filhos e filhas. Você pode ser mãe de milhares. E Deus coloca isso nas nossas mãos. Por amor a mim, por amor a você, por amor às crianças. Ele quer fazer isso com você. Nós temos que estabelecer um bom fundamento. Fundamento é a base. É aquilo que vem primeiro. E a base para um bom trabalho com crianças, se chama evangelização de crianças. Você não pode tentar fazer qualquer coisa com crianças antes de você levá-las a Cristo. Antes de você evangelizar, anunciar o plano da salvação. Explicar o plano da salvação. Este é o fundamento. Aquilo que vem primeiro. Em Mateus capítulo 7, Jesus conta a parábola dos dois construtores. Os dois construíram. Os dois trabalharam. Um viu o edifício ficar de pé. O outro viu a sua construção desmoronar. A diferença estava onde? No fundamento. Na base. Um construiu sobre a rocha. E o outro construiu sobre a areia. Se você trabalhar com crianças e não evangelizar, não levá-las a Cristo, você está construindo sobre a areia. Você vai trabalhar, 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 ensaia com as crianças para a Páscoa, ensaia para o Natal, faz elas pintarem, brinca com elas, dá lanche para elas, pinta o rosto e você vai ver depois tudo desmoronar. Que é depois um adolescente, um jovem, se desviar. E quantos se desviaram? Passaram sua infância dentro da igreja. E não foram evangelizados. Pintaram papel, fizeram massinha, aprenderam a cantar, aprenderam a orar, tem conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico não salva ninguém. Pode ter uma pessoa que sabe tudo de Bíblia, dá aula de Bíblia, para mim e para você, e essa pessoa não é salva. Que tipo de pessoas estamos treinando, estamos formando no Ministério Infantil. Pessoas que sabem tudo de Bíblia. Como a gente pode tentar incutir numa criança uma conduta cristã, se ela não é cristã ainda? E muitas vezes nas igrejas nós fazemos isso. A gente quer ensinar para a criança o que é ser cristão, só que ela não é cristã ainda. E talvez tentar forçar ali um discipulado antes do evangelismo. Mas primeiro evangeliza e depois discipula. Estabelecer um bom fundamento e edificar neste fundamento. Levar a criança a receber primeiro o Senhor Jesus Cristo como Salvador e depois ela vai andar nele. Podemos ler o texto de Colossenses 2, versos 6 e 7. Um versículo importante para você anotar. Colossenses 2, versos 6 e 7. Pode passar o slide. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam agora unidos com Ele. Estejam enraizados nele e construam a sua vida sobre Ele. E se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Qual a primeira coisa que aparece no versículo? Agora que vocês aceitaram Jesus Cristo como Salvador, agora vocês vão andar juntinho dele. Andando com Ele, aprendendo com Ele. E vocês vão viver essa vida com Ele, sempre dando graças a Deus. Agora que vocês aceitaram Jesus. Com as crianças, às vezes, as pessoas querem fazer o contrário, né? Querem ensinar para a criança tudo o que ela tem que fazer. Olha, obedeça, ore, leia a Bíblia, cante, vá para a igreja. Quando você crescer, você vai aceitar Jesus. Irmãos, não vai dar certo. Aliás, já não deu certo. Deu errado dessa forma. A criança tem que receber Jesus enquanto ela é criança. A salvação é para todo aquele que crê. Independentemente da idade, do sexo feminino ou masculino, da nacionalidade, se é brasileiro ou se é americano, não importa. Todo aquele que crê será salvo. E a criança pode crê. Palavras do Senhor Jesus. Então, por que nós vamos evangelizar crianças? Primeiro, porque é uma ordem de Deus, é um mandamento, está lá em Marcos 16, 15, a grande comissão. E segundo, porque a condição natural da criança exige que ela seja evangelizada. E muitas vezes nós não conseguimos, com olhos naturais, observar a questão espiritual da criança. É muito fácil a gente ver quando a criança está passando fome física, natural, e os nossos olhos naturais veem isso. É muito triste quando uma criança está numa guerra física, lá no Iraque e é atacada pelo seu inimigo e ela é atacada e ela morre. Fisicamente, nós choramos por isso. E se nós chorarmos por essas questões naturais, nós não somos diferentes do ímpio, que também tem uma vida natural física. mas nós precisamos enxergar as questões espirituais, com olhos espirituais. Existe não só fome física, que é o vazio no estômago. Existe fome de Deus, fome espiritual, que é um vazio no coração. E isso está em todas as crianças. Todas as crianças têm sede e fome de Deus. O mesmo vazio que está no coração de um adulto sem Deus, está no coração de uma criança sem Deus. Isso é fome espiritual. Todas elas desejam conhecer o seu Criador, o seu Salvador. A criança faz perguntas. Eu duvido você ficar perto de uma criança cinco minutos e ela não te fazer uma pergunta. Ela vai te fazer o quê? Perguntas. Que demonstram a humildade dela. Porque criança faz perguntas, não é que nem um adulto. Que quer perguntar, mas ele já sabe uma resposta. Ele quer saber se a sua resposta é igual a dele. A criança, ela faz perguntas porque ela não sabe. E ela já imagina, que pelo fato de você ser adulto, você sabe. Isso é humildade. Essas são as crianças. Ela faz perguntas porque ela é curiosa. E isso também é uma virtude da criança. E todas as perguntas que as crianças fazem são perguntas de ordem espiritual. Ela aponta para o gatinho e pergunta, o que é isso? Ela quer saber, quem fez? Quem é o Criador? Ela aponta para a árvore, ela aponta para si mesma e faz perguntas para você, o que é isso? Ela quer saber, de onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? São perguntas espirituais. Que se não forem respondidas na infância, a pessoa cresce fazendo essas perguntas. Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Para que eu sirvo? Alguém me ama? Eu tenho importância? E se não for respondido logo na infância, é um adulto problemático que vai buscar responder essas perguntas aonde? na bebida? Na bebida? Nas drogas? No dinheiro? Em qualquer coisa? Eles estão buscando essas respostas que a criança já faz. E toda criança merecia, merece, ter adultos por perto que respondam essas perguntas apontando para Deus, o Criador. E já falem logo para essas crianças que existe um Criador, que existe amor sem fim, que existe paz, que existe justiça. E o que o nosso coração quer, o que o nosso coração tem sede, tem uma fonte inesgotável. E essa salvação que todos nós precisamos, até mesmo a criança, que sabe que é uma pecadora. Enquanto muitos dizem que crianças não têm pecado, elas sabem que têm pecado. Elas querem um Salvador. Nós podemos falar, existe um Salvador para você. É tão simples. Não precisa ter 15 anos para saber entender isso. Precisa ter 20 anos. É muito simples. Existe um Salvador para mim e para você. Alguém que pagou o preço. Que morreu. Jesus morreu. Tão simples. Ele deu o sangue dele. Ele deu a vida dele. Ele morreu e ele foi sepultado, crianças. Ele foi sepultado e caiu o sangue de Jesus, crianças. E é o preço do nosso pecado. O seu pecado, o meu pecado. E Jesus não ficou morto, crianças. Depois de três dias, Jesus ressuscitou. Ele voltou a viver. Quer dizer que Jesus está vivo. Ele ficou 40 dias na terra, crianças. As pessoas viram Jesus. E Jesus foi subindo aos céus. As nuvens cobriram Jesus. Crianças, os discípulos ficaram olhando para o céu. Imagina, você está conversando com alguém e a pessoa subir e subir aos céus. E vieram dois anjos e disseram, por que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Mas quando Jesus voltar, crianças, ele não vai vir como da primeira vez, humilhado, rejeitado. Não vão cuspir no rosto de Jesus. Ninguém vai chicotear Jesus. Não vão colocar a coroa de espinhos em Jesus. Não vão dizer que ele não é Deus. Nem vão zombar da cara dele. Porque isso não vai ser necessário. Tudo que foi necessário para a nossa salvação, Jesus já fez. Por isso mesmo, ele voltará exaltado nos céus. Glorificado. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Ele virá nas nuvens. E a Bíblia diz que todos verão. Todos os joelhos se dobrarão. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus está voltando. E é a mensagem que as crianças precisam ouvir. Porque talvez eu não vou estar aqui nem você. Mas essas crianças vão receber o Senhor Jesus. E elas precisam ser avisadas hoje. A mensagem é essa, só essa. Não tem outra coisa para a gente fazer com as crianças. A não ser anunciar quem é Jesus, o que ele fez. Ele é o perfeito Filho de Deus que não pecou. A única pessoa que não pecou. Crianças pecam. Jesus nunca falou uma mentirinha. Jesus nunca desobedeceu. Jesus não tinha uma vontade contrária à vontade de Deus. Ele fez a vontade do Pai. Só Jesus fez isso, crianças. Ele morreu, ele ressuscitou e ele vai voltar. Essa é a mensagem que precisa ser anunciada para todas as crianças. Eu queria terminar Levantando um clamor Pelas crianças Deus pode salvar As crianças da nossa cidade do Rio de Janeiro Deus pode salvar as crianças desse bairro aqui de Irajá todas Bem rápido Ele tem salvação para todas as crianças Ele tem planos para todas as pessoas que nascem Planos de paz Planos bons O diabo não espera alguém ficar adulto para atacar Ele está atacando crianças Tem crianças nesse momento Roubando, xingando Brigando Roubando Falando palavrão Tem crianças filhos de crentes Que não conseguem obedecer Tem crianças se metendo em confusão E não sabem como sair As crianças são vítimas E nós podemos fazer algo tão simples Que é anunciar essa verdade que liberta Qualquer pessoa Até mesmo crianças O mesmo Espírito Santo Que converte um adulto Converte uma criança para a glória de Deus Há muito tempo Há muito tempo Deus tem levantado vidas inteiras Há muito tempo Pessoas tem se rendido aos pés de Jesus Na sua infância Eu sou Uma Dessa experiência Eu me rendia aos pés de Jesus Quando eu era uma criança E eu fui salva de milhares de lamentos Eu não abro mão De ganhar um menino e uma menina para Jesus Eu quero dar a minha vida Para Jesus Para ganhar crianças Para Jesus A verdade O plano de salvação tem várias maneiras de ser apresentado A gente teria várias coisas para fazer aqui Não vai dar tempo Uma das maneiras de anunciar a verdade A salvação através da música E eu queria cantar com vocês Os cânticos de salvação Não precisa saber cantar muito bem Para cantar para uma criança E levá-la a Cristo Cante com a sua voz mesmo Talvez você cante muito bem Mas você nem precisava cantar tão bem Cânticos São canções pequenas Quando você fala um cântico É o diminutivo de uma canção Não é grande Como um versículo Que é um versinho Isso é tão didático Tão fácil Com um versículo você leva uma criança a Cristo Com um cântico você leva uma criança a Cristo E você precisa aprender Os cânticos que levam uma criança a salvação Vamos cantar juntos E você aprende rapidinho Se você aprender Uma criança aprende Vamos cantar? Perto, perto de Deus Eu quero andar Perto, perto de Deus Eu quero andar Perto, perto de Deus Eu quero andar Eu quero ser parecido com Jesus Vamos mais uma vez Perto, perto de Deus eu quero andar Perto, perto de Deus eu quero andar Perto, perto de Deus eu quero andar Eu quero ser parecido com Jesus Jesus meu amigo melhor Jesus meu amigo melhor Jesus é o nosso salvador Jesus meu amigo melhor Melhor, melhor Jesus meu amigo melhor Melhor, melhor Jesus meu amigo melhor Vamos bater palmas depois do melhor? Palma aí, depois do melhor só Duas palmas depois do melhor Jesus meu amigo melhor Melhor, melhor Jesus meu amigo melhor Melhor, melhor Jesus é o nosso salvador Jesus meu amigo melhor Melhor, melhor Melhor, melhor Jesus meu amigo melhor Melhor, melhor Melhor, melhor Jesus meu amigo melhor Por mim morreu Jesus Vamos ficar em pé e cantar por mim morreu Jesus Por mim morreu Jesus Por mim morreu Jesus Vamos cantar por mim morreu Jesus Vamos cantar como as crianças mudas cantam Só com as mãos Cantando agora Por mim morreu Jesus Por mim morreu Jesus Põe a sete pra gente cantar Todo mundo já ensaiou Nós vamos cantar agora bem bonito E eu trouxe alguns CDs Se você quiser levar pra evangelizar crianças Você pode levar São cânticos bem fáceis Você aprende no mesmo dia E já ensina no mesmo dia Tá bom? Vamos cantar Pode pôr a sete Pode pôr mais alto Vamos bater palmas assim Vamos lá Perto, perto Perto, perto De Deus eu quero andar Perto, perto De Deus eu quero andar Perto, perto De Deus eu quero andar Eu quero ser parecido com Jesus Mais uma vez Vamos cantar Deus é tão bom Aleluia Deus é tão bom É tão bom pra mim Vamos cantar em espanhol Deus bueno é Aleluia Deus bueno é Aleluia Deus bueno é Bueno é Para mim Inglês Deus é tão bom Deus é tão bom Aleluia Deus é tão bom Aleluia Deus é tão bom E tão bom Bem rapidinho Deus é tão bom Agora vamos cantar Por mim morreu Jesus Pode pôr seis Todo mundo já sabe E você pode sair daqui Quem pode ganhar hoje Um menino pra Jesus? Ou uma menina? Ou em uma semana Você pode ganhar um menino pra Jesus? Uma menina? Amém? Eu quero ganhar dois Um menino e uma menina Essa semana Amém? Pode pôr Por mim morreu Jesus Cravado numa cruz Por mim morreu Jesus Cravado numa cruz Cravado numa cruz No monte do Calvário Por mim morreu Jesus Por mim ressuscitou Por mim ressuscitou Vitória ele ganhou Vitória sim ganhou E a destra, a direita E a destra do seu Pai está Por mim ressuscitou E ele vai voltar Quando ele voltar Ele vai perguntar Você fez o que eu falei? Ele disse Ide e anunciai Sei de minhas testemunhas Aqui, lá, em todo lugar Ele vai perguntar Se nós fizemos o que ele falou Para mim sim voltará E ao céu me levará Para sempre eu cantarei louvor Para mim sim voltará Para sempre eu cantarei louvor Para mim sim voltará Vem Senhor Jesus Para sempre eu cantarei louvor Para mim sim voltará Fecha o seu olho Abaixa a sua cabeça Vamos clamar pelas crianças Deus, muito obrigado Pela Tua presença entre nós Tua presença é maravilhosa Nós amamos o Senhor Tu és o nosso Deus Nós amamos Pai A Tua palavra A Tua verdade Nós desejamos conhecer mais o Senhor Nós queremos Pai A Tua vontade E não a nossa Pai, nos dê condições De ganhar meninos e meninas Para Jesus Deus, leva os nossos pés Até onde estão as crianças Senhor, traga as crianças Até a Tua casa E prepara, Senhor Esta casa Para receber as crianças Levanta aqui, Senhor Os obreiros Que vão com ousadia Determinação Excelência Ganhar crianças Para Jesus Senhor, transforma isso aqui Esse pouco que nós falamos Em muito Continua, Senhor Falando ao nosso coração Sobre essa verdade Que o Senhor Quer as crianças Pai Nós levantamos um clamor Pelas crianças Desse bairro Nós não conhecemos, Senhor As crianças Mas o Senhor sabe Quantas crianças Tem aqui Ao redor, Senhor Dessa igreja Senhor, as crianças Que estão dentro de casa Agora Sofrendo Crianças Crianças Que são viciadas, Senhor Em jogos Jogos demoníacos Que estão, Senhor Aprendendo coisas Que não te agradam Deus, tenha misericórdia Das crianças Senhor, salva as crianças Deus, chega até as crianças Senhor Com o Teu poder Com o Teu amor E liberta essas crianças Crianças no tráfico Crianças viciadas em drogas Crianças que matam Crianças que roubam Crianças que mentem Crianças que desobedecem Deus, tenha misericórdia Das crianças Crianças Pai, salva as crianças Para a glória do Teu nome Senhor, habilita cada um de nós Aqui, Senhor Para sermos evangelistas De crianças, Senhor Unge os nossos lábios Nos capacita em amor, Senhor Em estratégias, Senhor Em criatividade Em ousadia Em alegria Para atrair essas crianças Para o Senhor Deus, habilita essa igreja Para ter um grande exército De crianças Que amam o Senhor Deus, tenha misericórdia Do ministério Dessa igreja, Senhor Agradeça o Senhor Pela liderança Do ministério, Senhor E faça prosperar Esse ministério Para a glória do Teu nome Muitos e muitos e muitas ministras De crianças nessa igreja, Senhor Por favor, Senhor Nós queremos ver Tua glória Entre as crianças também Deus, as crianças que estão na rua Nesse momento Tenha misericórdia, Senhor Alcança essas crianças, Senhor Crianças dos hospitais Crianças, Senhor Nas prisões Crianças nas escolas Senhor, que o evangelho Chegue a todas as crianças Em nome de Jesus Crianças dentro da igreja Que sejam evangelizadas Em nome de Jesus Que nenhuma criança Saia da igreja Sem ouvir a palavra do Senhor Habilita, Senhor Os pais Para pregarem Para os seus filhos Dentro de casa Que haja o evangelho Pregado dentro das casas Em nome de Jesus Deus, tenha misericórdia De nós, Senhor Coloca Tua boa mão Sobre nós E nos habilita Para essa nobre vocação Em nome de Jesus Tenha misericórdia Senhor, nos cobre Com a Tua graça Nós Te agradecemos, Senhor Por esse momento E Te pedimos Que o Senhor Nos habilite Para essa obra Em nome de Jesus Amém, Jesus Glória a Deus Amém 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 Obrigado.